Bom, estou aqui com o Danilo, que é o coordenador geral do Festival Multimeios, Danilo Elias do Nascimento, Delia do Nascimento, desculpa, que é coordenador geral do Festival Multimeios, que está sendo realizado através da Unisul, através do curso de comunicação da Unisul, e está sendo realizado no SIC, termina hoje, no sábado, né? Termina hoje, é. Hoje a gente ainda tem algumas atrações, né? Tipo, agora duas horas da tarde, está tendo uma mostra de anime de desenho japonês lá no MIS, no espaço multimídia do SIC. Olha que legal. De noite a gente vai ter uma palestra da Apple e a mostra de alguns filmes publicitários do Salão de Propaganda lá do Rio Grande do Sul, e logo após a gente tem a cerimônia de encerramento do festival, né? Eu estive lá, nessa semana, acompanhando até a palestra do Zeca Camargo, né? Sobre a questão dos reality shows e tal, que é uma coisa que me interessa no sentido até sociológico, né? Como isso está mexendo, como a mídia está mudando e tal. E eu vi a participação de... tinha mais de 700 alunos ali, de mais... tinha bastante pessoas ali. A palestra do Zeca, sim, ela teve uma participação muito maior de profissionais e do público geral, né? Do que de propriamente de estudantes, né? A gente tinha até criança ontem, não é? Na semana passada, lá na plateia, né? Então, surpreendeu as expectativas, né? Até que a gente sabia que era um ator com uma grande mídia, né? Um apresentador, né? E que realmente surpreendeu as expectativas em termos de público. Além de ser uma pessoa fantástica, né? O Zeca é um cara... Não, simpaticíssimo. ...novo, um cara que chegou a... editou, chefe de redação do Fantástico, quer dizer, toca um programa numa boa e... É, ele era correspondente da Folha de São Paulo e Nova Iorque com 24 anos. Eu conheci o Zeca fazendo a revista Capricho. Eu fazia a revista Amiga, ele fazia a revista Capricho, então... É... 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 um cara muito legal. Mas eu acho que essa iniciativa de vocês, do Festival Multimeiros, e isso que eu queria que você falasse, é... é muito legal porque são os alunos que organizam, né? Os alunos que organizam isso e levam os próprios alunos para debaterem, trazem profissionais de gabarito para debaterem essa questão da... da... da mídia, do... 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 Não só da TV, mas também de outras... de outras mídias, como que isso interfere na vida da gente. Isso dá uma preparação. Como é que é ser aluno e organizar um festival desse tipo? É complicado. Principalmente conciliar as duas coisas, né? A faculdade e a organização, porque... a organização do festival em si, ela demora mais ou menos um ano, seis meses, entendeu? Para a gente realmente planejar, tirar do papel, fazer o line-up, chamar as pessoas, convencer as pessoas. Até queria agradecer os profissionais que vieram esse ano, porque... é... graças a Deus a gente consegue... Já está no terceiro, né? Já está no terceiro ano, né? E... graças a Deus, todos os profissionais, sempre que vêm, eles não cobram cachê. Por isso que a gente consegue viabilizar o processo do evento, por isso que a gente consegue cobrar R$10,00 de uma entrada, R$5,00 para estudante. E fazer mostra de cinema gratuitas, workshops com, por exemplo, Júlio Ribeiro, que é diretor da Presa de Vertaz, em R$40,00. Um workshop desse, no... se você vai fazer num mercado mais profissional, num mercado... que você não tem esse apoio institucional, não sai por menos de R$400,00, um workshop de dois dias. Então... é complicado, assim, porque... é difícil a gente conseguir patrocínio de empresa. Aqui em Santa Catarina, é um... eles estão começando a acordar para esse tipo de... de saber que é importante veicular o nome da empresa a um movimento cultural, a um evento cultural, a um processo, porque... Está mexendo com o jovem, né? Está mexendo com o público de informação, né? Que está pensando aí, que está... Isso, e também se torna até um... Está saindo da faculdade. O festival, ele até se torna uma ação social para o mercado, para o próprio mercado, porque ele está ali debatendo sobre a atualidade, está refazendo uma reciclagem, né? Está pegando alguns conceitos novos que vieram, estão chegando principalmente no Rio São Paulo, hoje o Rio São Paulo, e trazem para cá e... E aproveitam com essa disposição dos participantes de estar debatendo, tudo sempre acaba num bate-papo, o final, todas as palestras sempre acabam num bate-papo, uma hora, Pessoal perguntando, debatendo, então é uma coisa bem legal, assim, a gente tem grande orgulho de conseguir fazer isso, porque a gente tem um trabalho não remunerado, e é um ano ali na função, e... Mas é muito legal, assim, de você ver o seu trabalho realizado, entendeu? O reconhecimento, principalmente o reconhecimento do mercado, para a gente é muito importante, né? E eles sabem que isso é tão importante para nós quanto para eles, né? Então, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu o apoio da Associação Catarina de Propaganda, da Caerte, da Unisul, da Propag, a Jotur, também, pô, foi uma empresa, assim, maravilhosa, aqui em Santa Catarina, assim, Que a gente chegou, eles apoiaram o projeto, apostaram no projeto, e o restaurante tinha um lugar, pô, diversas empresas que realmente... Ajudaram, né? Ajudaram, né? E pode ajudar com pouco, né? Pode ajudar com aquilo que faz, né? É, até para a Unisul, ela está sempre apoiando a gente nos projetos, ela está sempre apoiando a gente, o reitor, o professor Gesso, o professor César, que é diretor do campus, O professor Sardá, que é diretor do, coordenador de curso de comunicação social, eles estão ali apostando na nossa ideia, apostando, não, estão falando, não vão mesmo, E a gente coloca a cara a tapa mesmo, que a gente organizou o festival porque a gente sentiu falta disso, entendeu? A gente necessitava, a faculdade é muito importante, mas ela, como que eu posso te dizer, a teoria, ela não funciona tanto na prática, Então você tem que ter um embasamento para que você não chegue no mercado tão perdido, entendeu? Então, como a gente sentiu falta dessa coisa tátil para chegar na... Você está fazendo publicidade? Eu estou fazendo publicidade, passei agora para o sétimo semestre, né? Se Deus quiser, estou me formando agora, no próximo ano, né? E ano que vem, a gente já, setembro, agora a gente já está começando o processo de organização do próximo festival, né? Que começa sempre no ano anterior para a gente buscar patrocínio de empresas. Como é que vocês estão avaliando essa questão da faculdade que você falou? Como é que vocês estão avaliando a participação das universidades na vida do profissional que está se formando? Quer dizer, o que eu te pergunto é o seguinte, eu já fui professor da própria Unisul e via muito isso, quer dizer, as melhores aulas que eu dava eram após a aula, né? Porque realmente ficava com alguns alunos que a gente conversava bastante sobre assuntos muito interessantes e que eu via que as minhas experiências profissionais passavam para eles de uma certa forma muito gratificante, como vocês estão fazendo agora no Festival Multimeio. Como é que vocês estão avaliando isso? O que precisa dar uma mudada na universidade ou não? Está legal do jeito que está? Como é que você está avaliando isso? Não, eu acho que a faculdade... Eu não estou te colocando ensaia justa, não, né? Não, tudo bem, eu também não tenho medo de responder, não. Eu respondo mesmo porque o seu sonesto que eu me reconheço é bem franco. E eu acredito que a faculdade tem que melhorar muito ainda, tá? Eu gosto da Unisul, tá? É um curso que, quer quer ou quer não, ele sempre ajudou a gente, principalmente o curso de comunicação social, assim como a faculdade... Não, ele é uma pessoa aprendedora nesse sentido, né? Ele aposta realmente em projetos bons, ele aposta, ele luta, ele levanta a bandeira mesmo do festival, assim como toda a coordenação ali dentro está apoiando a gente. Mas eu acho que a faculdade ainda tem que melhorar muito, entendeu? Tem alguns professores que a gente realmente... Sabe, eu gosto muito da faculdade, mas tem professores ainda que faltam, ainda um... A gente precisa realmente repensar o conceito de, de repente, até chegar para os próprios alunos e o que o aluno gostaria de ter na faculdade. Tem uma proximidade maior com o aluno. Às vezes eu sinto um pouco de distância entre mestre e aluno, entendeu? Então, às vezes a gente fica muito perdido. Mas também é muito culpa dos alunos, também não posso só jogar culpa na faculdade. Os alunos também é aquilo que você disse. Os melhores alunos são aqueles que procuram o professor depois da aula, vão na biblioteca e pegam um livro. A maioria realmente na faculdade quer fazer festa, não está muito, vamos dizer assim, interessado em evoluir ou buscar aquela ascensão no mercado, né? Tem gente, às vezes, que a primeira fase mesmo, você vê assim, muita gente caindo de paraquedas na sala de aula, não sabe nem o que está fazendo ali dentro. Danilo, repete para mim a programação de hoje, do festival. Hoje tem o Mostra de Animes às duas horas lá no MIS, no espaço multimídia. À noite tem a palestra da Apple, tá? Eu queria deixar bem claro que hoje é gratuito, tá? A entrada é gratuito, só tem que retirar o ingresso na bilheteria. Só retira o ingresso na bilheteria. E vai ter as mostras de filmes publicitários lá no Salão de Propaganda do Rio Grande do Sul. E só queria aqui deixar uma retrospectiva do que aconteceu, né? Na segunda-feira veio o Wagner Zaratin, que é diretor de Action Market da Finasca e organizador dos Call Beats, que é o terceiro maior evento de música eletrônica do mundo hoje. Na terça veio o Zeca Camargo. Na quarta a gente teve a presença do jornalista Juju Kekifuri. A gente estava até com medo que o Figueirense viesse a fazer alguma baderna, etc. Mas como a CBF já disse que está tranquilo, o Figueirense não precisa se preocupar que está tudo ok. Na quinta nós tivemos o José Roberto Itáquer Penteado, que ele é um, vou dizer assim, um monstro no marketing do Brasil. Ele é do Conselho Superior de Propaganda e Marketing lá do Rio de Janeiro. E na sexta a gente teve a presença do Bussunta, que é uma figura fantástica, um dos maiores humoristas do Brasil. E hoje a gente está encerrando então o festival com a mostra de Anílio. Agora de tarde, é. Com sucesso. Com certeza. Danilo, agora esse negocinho que você me colocou aí, não tinha ano passado não. Não tinha não, não tinha não. Eu resolvi dar uma mudada no visual, porque eu fiz teatro durante muito tempo. Isso não dói não, rapaz? Um pouquinho, um pouquinho daquela dorzinha, como se fosse uma injeção, aquela picadinha. Danilo, obrigado, parabéns e boa sorte aí, até depois que se formar aí. Eu acho que você tem um grande futuro aí como publicitário. Já está sabendo fazer evento, né? Isso que é importante que a gente tenha aqui em Santa Catarina, cada vez mais bons profissionais nessa área.